Música Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Neste dia em que celebramos a memória ou festa de São Francisco de Assis podemos tirar, contemplando a vida de São Francisco a sua história o seu testemunho de vida podemos ver como também esta palavra que ouvimos hoje proclamada na primeira leitura e no Evangelho se aplica também a São Francisco Em primeiro lugar, São Francisco São Paulo conta a sua conversão Converteu-se e depois de fazer um tempo de reflexão no deserto aí ele voltou lá para a sua terra e depois foi visitar Pedro para ficar com ele 15 dias e inteirar-se de toda a mística de toda a estrutura da igreja iniciante em Jerusalém Paulo tinha uma preocupação que Francisco sempre teve trabalhar para a glória de Jesus mas em unidade com aquele que era o representante de Jesus Paulo foi logo procurar Pedro o Pedro que foi constituído o supremo pastor tu me amas mais do que os outros sim senhor apacenta as minhas ovelhas Pedro era então o articulador de toda a riqueza da doutrina da ação evangelizadora fermentadora daqueles primeiros anos da vida da igreja e Paulo foi lá ficou 15 dias foi assim um momento muito forte de Paulo perceber assim a interioridade mística as lembranças queridas de Jesus na vida de Pedro certamente foi com Pedro e Pedro foi mostrando para ele muitos lugares significativos da vida da paixão e morte de Jesus talvez até diz um escritor mostrou aqui Pedro aqui Paulo eu traí eu traí neguei o mestre e chorava aqui eu neguei o mestre Paulo mas Deus mas o mestre não me amou não me abandonou me amou como ele está acolhendo também para esta igreja Paulo Paulo tinha essa preocupação da unidade Francisco com todo o seu dinamismo criatividade e carisma nunca fez nada sem buscar e sentir e consultar o Papa para que pudesse caminhar com segurança no projeto de evangelização que estava assim suscitando o Espírito Santo através dele e essa é uma lição para nós também muitas vezes temos muitas iniciativas e queremos realizá-las ao nosso bom gosto não temos que realizá-las sempre pensando o que é que o Espírito Santo quer de mim e ele sempre quer que eu tenha todas as criatividades possíveis mas sempre com o sentir e o amor da igreja se eu fizer fora disso nunca serei Jesus Cristo a anunciar as suas maravilhas o evangelho também está muito ligado a Francisco Francisco uma vez convertido e queria sentindo-se envolvido numa grande missão mas não tinha assim receio de empregar muito do seu tempo para a contemplação refugiava-se lá no célebre Monte Alverne lá quase dentro de uma caverna para ele rezar contemplar e ver o que é que o mestre lhe queria ele era a Maria que procurava no coração de Deus toda a doutrina toda a mensagem para poder levar isso dentro da simplicidade do evangelho no espírito de uma pobreza radical eis aí o Francisco que soube sempre buscar na oração na contemplação e sobretudo no isolamento a vontade de Deus o que nós precisamos também Jesus não condena Marta porque ela está trabalhando aliás por causa da cozinha boa de Marta é que ele ia lá participar dos jantares e também descansar e não ia ele sozinho ia também com os doze mas ela era a grande dinâmica como também Francisco dentro da sua força contemplativa foi sempre o homem também dinâmico de suscitar tantas atividades e projetos de evangelização para a igreja do seu tempo eu devo me perguntar como posso perguntar a Paulo e a Francisco Paulo se você tivesse dito não a Jesus porque você era livre Francisco se você naquela noite não tivesse tido a coragem de abraçar o leproso e este gesto mudou toda a sua vida o que seria da igreja sem dúvida a igreja existiria mas bem mais pobre porque não haveríamos essas duas grandes colunas de santidade e assim acontece conosco quantas vezes o Espírito Santo bate a porta da nossa mente do nosso coração e nos provoca ardores atitudes heróicas mas nós queremos não sair do comodismo por isso a igreja de hoje continua sendo igreja mas mais pobre porque eu não sou capaz de enriquecê-la com o meu dinamismo com a minha conversão e também comeu a roxo de entregar a vida pela causa de Deus vejamos quanto bem nós deixamos de fazer porque não temos assim a docilidade de acolher a ação do Espírito Santo como aconteceu com Paulo como aconteceu também com Francisco de Assis que a Eucaristia de hoje nos ajude a nos convencer de que é preciso sair de nós mesmos para alguma coisa a mais para o bem da igreja sobretudo da igreja missionária amém Música